A magia brinca, coração de criança, quanto mais preta a herança, fica mais doce viver. Somos a união, mil doce dancadas. Tá, comunidade, tá, certo sim, é muita habilidade, meu povo, canta, canta a minha ilha. O que não cala, não deixa a idade igualdade. A minha ilha é criada a sonhar, pra transformar esse país. Na pele preta eu sou, respeita a minha cor, eu só quero ser feliz. A minha ilha é criada a sonhar, pra transformar esse país. Na pele preta eu sou, respeita a minha cor, eu só quero ser feliz. Salve aí, beijada, que só por traventura fez clarão. No céu encantado o couro, lá vem o menino brincadeão. Ele quer um doce bom, bom, chegou bom. Só o amor vence o preconceito, pra toda fé, axé, respeito. E virei voltando, aê, um canto passeio no ar, beijando ele sorrir. Amor a luz de querer, linda princesa embalar. O mundo em sua raio, o mundo em sua raio. O mundo em sua raio, o mundo em sua raio, o mundo em sua raio. Os meus carinhos vão te envolver, minha força é mala do tambor. É tempo de amar, foi Deus quem fez eu e você. Vamos estalhar as sementes, em toda a nossa gente. Negro é lindo, sim, senhor. Basta resistir, entender, soltar o pé que empreender. A maldade e a dor, alma de África. Coração de criança, quanto mais preta a herança. Fica mais doce viver. Vamos da união, mil coisas andadas. O grito que não cala, da ancestralidade e igualdade. A minha ilha é, criança a sonhar, pra transformar esse país. Saber e preço eu sou, respeita a minha cor, ele eu sou, quero é ser feliz. Saber e preço eu sou, respeita a minha cor, ele eu sou, quero é ser feliz. Não tem beijada, que só por cabeçura fez clarão. Vamos lá, gente! No céu encantado, todo mundo. Lá vem o menino brincadeão, que eu quero noce dolo. Tebo, todo mundo. Tebo, todo mundo. Olha ele bem. Ao amor, desde o precoceito, para toda fé as fé respeito. Por que? Viviremos quando o aêreo no canto passeio ao lar, pensando ele sorrir. Amor, a luz de querer, linda a vencer sem falar. O mundo em sua maioria. Nosso sangue tem a mesma cor, vamos nos abraçar Os meus cachinhos vão te envolver, minha força é irmã do tambor É tempo de amar, mas Deus quem fez eu e você Nosso sangue tem a mesma cor, vamos nos abraçar Os meus cachinhos vão te envolver, minha força é irmã do tambor É tempo de amar, mas Deus quem fez eu e você Vamos espalhar as sementes, quem todo é ama pra mim Vem pra mim, vim pra mim, vim pra mim Basta resistir, mas não deve defender, a maldade e a dor Alma de África, coração de criança, quanto mais preta a herança Fica mais doce viver, vamos na união e um time de andar O grito que não cala, da ancestralidade, igualdade A minha ilha é minha vida, meu presidente, vem filha Pra transformar esse país Da pele preta eu tô, respeita a minha cor Eu só quero ser feliz A minha ilha é minha vida, minha vida, minha vida Pra transformar esse país Da pele preta eu tô, respeita a minha cor Eu só quero ser feliz Da pele preta eu tô, respeita a minha cor Eu só quero ser feliz Da pele preta eu tô, respeita a minha cor Eu só quero ser feliz Respeita a minha ilha É... Luitabilidade, meu povo 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 Obrigado.